E constatei um facto, que eu queria ter servido a muita coisa, nomeadamente para destruição. E entrei pela mão de um guarda, uma pessoa que estava atuada, e eu entrei no escritório, e eu fiquei horrorizado com o filho. O escritório foi lá uma dessas bandas radicais de teatro, fez um teatro lá na Labaria, acende qualquer, encheu o escritório de areia, dos sacos de areia, espalhou o computador de fora, e pasmem, alguma coisa, alguma história que ainda existe daquela sala, daqueles arquivos, estava espalhado no chão. Eu rebusquei, andei lá a ver, e fui escolhido isto, e pai, eu pedi a autorização para fazer isto, e trouxe alguns que me lembrei que viriam cá e que seriam cá. Eu posso dizer que aqui o que é que está, não é nada especial. São apenas fichas de acidentes pessoais, de alguns operários, de alguns cobradores. Eu tenho aqui a primeira, por exemplo, que é do Paulino. Diz que no dia 18 de junho de 1960, às 16h30, no local trabalho de sinal mecânica, a parte atingida foi a mão esquerda, e diz que ao limpar a obra, a saída da condição, furiu o dedo de uma barba. Eu tenho aqui uma ficha de acidentes pessoais, do Joaquim Soares, André em Parísio, que não está aqui, infelizmente não pode estar mais, mas que está aí na minha vida. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, pronto, pode chegar à mão. Eu tenho aqui uma ficha de acidentes de trabalho, com um senhor que no dia 8 de novembro de 1901, às 15h, no laboratório, furiu a perna à esquerda, quando se virava, e bateu-o a perna no ferro que se encontrava a frente do laboratório. É o senhor Bernardo dos Marcos. Há aqui, há aqui uma outra ficha, de 1960, porque já viram que isto tem 45 anos, pá, não é muito? Diz que na oficina mecânica, no dia 5 de agosto, às 9h10, fui atingido na testa, ele na altura já via mal, diz que ao passar junto ao torno, foi empenhado pelo manivelo do carro do torno. E, pá, quer dizer-se? Diz a outra carta. Eu tenho aqui uma culpa, que eu tenho a certeza que ele vai recantar, e diz, quando ela passava no canal da transportadora de águas, bateu com a canela no respectivo canal, e furrou a perna, que é do pai do Augusto de Ovo. O Chico Nicole, não deixas olhar para mim também, que eu tenho? O som de bordas, pá, tens aí, tu a fixas aí, não é? O Chico Nicole, o que eu faço, não tenho que pular em mim. Eles compreendem as coisas, eles vão desligar isto, ou... ou teca, tá bem? E isso é do teu pai. O teu pai deve estar aí, isso, né? Sebra ali, logo, vai-se a chegar? Não está aqui o criado do Chico, que toda a gente sabe, hein? Não está cá. Mas está aqui a irmã do Rui, que não está ao gosto, tá? Está aqui. É o nosso inventário, isto. Eu fiz o Sr. Argolas, está cá, não? É. Luís, dá a gola da missão. Está aqui, é isso. Então, está cá hoje, eu já aberto, tenho aqui os braços de branco-preitas, e dou-me, em Fernando, um bom dia, 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 um bom dia. Bom, antes que termines aí a tua conversa, primeiro, porque penso que, muito simplesmente, muito simplesmente, a Carluís, ali do jovem, fez que a gente tivesse aqui uma segunda vez. Portanto, para ele, uma salva-lhe, por favor. Obrigado, obrigado. Está-te a fazer as palmas. Em segundo lugar, em segundo lugar, não vou deixar passar, também o facto de, a página da NET, se dever à Carluís do Pedro Monteiro. E depois, o facto de estarmos aqui, deve-se à Carluís, nós todos, que tivemos a coragem de vir cá. Bem, dá-te aqui uma lista platónica, atualizada, o mais possível. A respeito a estas fichas, há uma história engraçada, que há saírem o fim do Sr. Ager Abraão, o Sr. Ager Abraão trouxe uma altura de óleo, e fazia o seguinte, que ele ia lá, para as pessoas que tinham acidentes de trabalho, entregava-se no enfermeiro, e ficava com uma cópia, para que o governo, com aquele que o governo se instruiu, a perder mais tarde, para poder, poder, ele, 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 Um dia vinha um senhor que era um senhor de Américo, ele me chamava dentro do Américo Chapa, o Américo Chapa que era Américo, e era de um caso, e eu também ia me chamar, e eu me chamava dentro do Américo, mas o senhor não me chamava dentro do Américo. Eu não me chamava dentro do Américo, mas não me chamava dentro do Américo, mas era de um caso. É, mas sim, é da próxima. Mas o senhor, eu queria dizer que a nossa página da Anete, Traz algumas histórias, essas histórias devem ver um bocadinho, cada amiga que me passa tem uma história nova para contar, outras vão seguir, consultem a página, ela não está morta, está bem viva, todos os dias mexe, se vocês dizem, eu fui lá a semana passada, enganam-se, é muita coisa nova, portanto, quando quiserem consultem, e nós vamos informar, no princípio, na página, pelo telefone, já agora é mais um frame, mas também não funciona nada, quando é que vamos fazer o albos lá em cima, no princípio, não vamos afirmar que é mais, que é julho, mas logo que haja, haja luz verde nas instalações, a gente arranca de lá, eu não sei se falta mais alguma lista telefónica para o pessoal, se não, e para amanhã, e para amanhã.